Ei, sejam bem-vindos ao oitavo episódio de Estúpido, Estranho e Inútil. Além de ser o oitavo episódio do Ei, é também o último deste ano, não é, Serantair? Como se sente em relação a isto? Pois, claramente, esta rúbrica foi um fiasco total e por isso que estou extremamente triste e desiludido porque não estava à espera que a gente no último episódio só fosse ter nem 10 mil views, não é? Como é que isso é possível? Começarmos tão bem e agora sempre a decrescer, vamos ter que acabar com isto porque, ora, as empresas já estão a reclamar, nós devemos milhares e milhares às produtoras, não há como sustentar este programa. Como é que eu vou sustentar os meus filhinhos, não é? Eu, mais sete, eu ir para o oito da rua e, olha, vamos ver o que é que Deus me reserva para 2019. Pois, mas o que interessa é que ainda o temos cá, não é? E, portanto, pode ser o último, o último deste ano, mas temos que o fazer. Portanto, vamos passar ao momento antero. Momento antero! O último de 2018. Condutor apanhado na madeira com 3,49 gramas de álcool no sangue. Ui, tanto álcool, espero que eu também seja assinuado no... Não posso levar a estrone da bof. Operações Top, cuidado! Jean-Jacques Saban, um francês de 71 anos, vai atravessar, e está a atravessar, neste momento, o Atlântico numa cápsula laranja. Assim, um pequeno barrido, ele entra lá dentro, só tem uma caminha e uma cozinha, e vai atravessar o mar, ah, pois é! Vai demorar 3 meses! Não sei onde é que ele vai cagar e mijar, porque, se ele for para cagar para o mar, depois a gente leva com os ralhotos dele ali na praia, na Baía de Espinho. Dá-me orgulho, ele leva com o ralhoto do Jean-Jacques Saban, de 71 anos. Mulher condenada a prisão por assédio sexual a um macaco. Ah, pois é! Ela foi apanhada a mexer nos genitais do macaquinho. E foi gravada, olha, uh, está lixada! Ela disse que era apenas uma brincadeira. Quem me dera que mexessem nos meus genitais por brincadeira? Um homem em Gondomar foi apanhado a roubar um carro num estado de automóveis. E então foi condenado, foi ao juiz, e mal saiu do juiz, roubou logo outro carro. Um carro da Câmara, ainda por cima. Isso é que é um bandido! Miss África 2018, depois de ser coroada Miss África 2018, olha, queimou logo o cabelo. Deve ser do calor do momento e o cabelo dela começou a arder. Vejam o momento, assim, muito rápido. O cabelo dela assim, a arder e pronto, olha, queimou. Pessoal, é aproveitar a campanha da Raiener que está a fazer voos muito baratos. Dá para ir a Frankfurt a 3,90 euros. Fogo, vais a Frankfurt, compras umas salsichas alemãs, bebes uma cerveja e vens embora. Se ela tivesse nascida em Portugal, toda a gente ia gozar com ela. Ia sofrer de bullying na escola, iam tratá-la como um monstro. Mas não, nasceu na Índia com 3 mãos e é idolatrada como uma deusa. Chineses lembraram-se de querer plantar batatas na face oculta da lua. Pois é, eles lembram-se de cada coisa. Aliás, outra vez vi uma coisa que eles pegaram num prédio, que estava num sítio, e deslocaram 39 metros, porque ali dava mais gente, eles estaram ali, e eles fizeram isso. Kaka, antigo jogador de futebol, disse que o Ronaldo era muito fixe, que ele às vezes lembrava-se e comprava 15 telemóveis para dar o staff. Quem me dera ser amigo do Cristiano Ronaldo, precisava estar de uma batadeira para lá fruta, e fazer, para ser mais saudável. Num país qualquer, um pai de 9 filhos, casado já há 35 anos, um dia decidiu ir ao médico e descobriu, olha, que era estéreo. É uma coisa dramática, porque ele ali descobriu que afinal não podia ter filhos e que nenhum daqueles 9 filhos era dele. A Wanda descobriu uma forma de fazer os bebés parar de chorar. Pois é, é um brinquedo assim, e aquilo vai-se, e os bebés param de chorar. É uma coisa incrível, só podia ser uma Wanda. Depois vai haver uns Wanda Civics, para os membros do túnel, e eles vão. Reclusos de Bragaça revoltaram-se por não terem acesso a tabaco. Ah, pois é, disseram que não podia haver mais tabaco durante aquela semana, esgotaram o estoque todo, olha, eles revoltaram-se, começaram a incendiar coisas e tudo. Coitadinhos, não tinham acesso a nicotina, não é? Ficou nervosos. Por falar em fumar, charuto de marijuana foi vendido por 11 mil dólares na Califórnia. Ah, pois é, acho que o charuto tinha 24 folhas de marijuana e tinha assim 24 quilates de ouro, assim, ouro espalhado, 24 quilates de ouro. Como a pessoa começar o ano em grande e ir aos saltos logo no início do ano, ser um técnico, diga-me, então, as apostas de merda. Para começar, então, um ano em grande, com muito monhonhor, cheio de dinheiro, vocês vão apostar no Arsenal a ganhar ao Fulham, no Everton a empatar com o Leicester, no West Bromwich a ganhar, no Norwich a ganhar, e acho que não cabe em Itch, mas é o Leeds a ganhar, o Swansea a ganhar, e o Birmingham a ganhar. Metem esses todos que eu disse e começam um ano cheio de dinheiro. Olha, para a passagem de ano eu precisava, assim, de sons para dançar. Se eu não tenho, diga-me lá os sons que saquei esta semana. Então, para os sons que eu saquei esta semana, temos o som de MC Bruninho e MC Livinho. Um beijinho gostoso, para quem for dar-se um beijinho gostoso na passagem de ano. E agora vamos ouvir um som ucraniano ou russo, que eu não sei bem, porque eu não consigo ler aquelas letras que eu não percebo nada, mas curtam só este som. Agora vamos ouvir um som que eu já tinha saudades de ouvir e voltei a sacar para este ano de 2019, que é a música do Jota, Briga entre Paídos. E agora a música de Brian Tmeyer's Noche de Fantasia. Uma Noche de Fantasia que eu queria ter nesta passagem de ano. A última música que eu saquei esta semana é do Bad Bunny. Ni Bien, Ni Mal. O som que eu quero para vocês adivinham esta semana, se calhar o último, é um extremamente difícil que eu adoro muito, o que é? Se adivinharam este som, escrevam nos comentários para ver quem é que acertou. Agora, para aquelas pessoas que vão passar a passagem de ano em casa, sem nada para fazer, digam-me aí jogos e aplicações fixas para passar o tempo. Para os jogos desta semana tem jogos espetaculares. Um deles é o Hitman Sniper, que está em promoção, pois é, está grátis neste momento. Normalmente vocês têm que pagar, mas nestes dias está grátis. Só tem mais 2 ou 3 dias para comprar, porque depois a promoção acaba. O próximo jogo chama-se Knock Balls. Vocês têm um canhão, e mandam uma bola assim contra uns cubos, e têm de destruir aquilo. Um jogo que eu gostei muito de sacar em 2018 foi o Garena Free Fire Festival, que basicamente vocês estão assim a andar de paraquedas, anterram numa ilha contra a quarentena ao gajo, são 50 ao todo, e só um é que sobrevive. Vocês têm que fazer lá estratégias e não sei o quê para sobreviver. O que é sobreviver em 2019, estão para ver o que é que vem aí. Para aplicações desta semana, temos o Vimage, que é um aplicativo cinematográfico, que aquilo, ou seja, se tem uma foto, e dá para fazer a foto ter animação bonita. Depois, outra aplicação que também foi eleita das melhores de 2018, é a aplicação Drops. Podem aprender mais de 31 línguas, a francesa, alemão, olha, tudo e mais alguma coisa. E para quem quiser aprender a cozinhar, assim, umas receitas muito fixas, tem o Tasty Receitas, que é uma aplicação que tem lá receitas, para quem quiser fazer assim, olha, um bacalhau com natas aqui para o Sr. Antero, olha, bem bom. E agora, Sr. Antero, é um momento socialite, onde você pode indicar as pessoas que nós podemos seguir. Olha, começar o ano a seguir pessoas bonitas, com vídeos fixos, diga-me lá. Então, no nosso momento socialite, temos aqui os Instagrams super fixos e divertidos, um deles é o Dr. Caval, que é um Instagram em que podem ver memes, vídeos, coisas engraçadas. Depois, também temos o Instagram da Udream, que é a primeira empresa júnior social, que tem como objetivo realizar sonhos a crianças. Eles, além de realizar sonhos, fazem coisas super divertidas e amorosas, sigam o Instagram, sigam o YouTube, sigam o Facebook, que eles fazem coisas muito fixas. Sigam também o Instagram do Luiz Jorge, que ele, além de fazer vídeos para o YouTube, também mete coisas engraçadas no Instagram, que ele pensa que é engraçadinho, e de lá ver o Instagram dele. E os Instagrams, assim, de umas gajas, esta semana, temos três Instagrams, uma delas é a Carly, que é uma loira, depois temos a Joana Garcês, também para vocês seguirem, e verem, assim, umas fotos fixas, e depois temos a Fabiana Matias, que também, olha, tem a Fabiana, e de lá ver as fotos dela, da Fabiana. Para o canal do YouTube, temos o canal do All Speed Drive, que é um canal sobre carros, e de lá ver, que é muito fixe, também tem o Instagram. Depois temos o canal da Dark Studios, quem quiser ver um filme, relembrar um grande sucesso, como o Strondo, está lá no canal da Dark Studios, também tem lá o do Tininho Jackson, esse é um cowboy, é fixe. E também, para concluir, tem o canal do It's André Oficial, ok? Que ele faz vídeos de jogos, faz vídeos de muita coisa. Nunca vi, André nunca vi nada, mas indo lá ver vocês, e vejam se é fixe ou não. Para vídeos desta semana, temos aqui, o vídeo desta mulher, que está a tomar banho, e assim a tomar banho, e de repente, depois temos um vídeo, insólito, de um guarda-redes, que tentou fintar, e de repente, pôs a bola lá dentro. É na série B, uma das ligas mais corruptas, de todo o mundo. Será que foi de propósito? Depois, existe aí um novo filme, que toda a gente anda a falar, que é o Bird Box, que é da Netflix, e eu ainda não vi, se for fixe, digam, e fizeram esse challenge, que neste caso, não correu assim muito bem. Mas se o filme for fixe, digam nos comentários, só o sabor, que é para eu ir ver. E agora, a ser anterior, vamos passar a um momento, que os nossos telespectadores, mais aguardaram. É verdade, porque semana passada, não nos foi possível, passar esse momento, devido aos seus diabetes, tão altíssimos, mas agora, sem demoras, vamos passar à, goma da semana. Eu realmente, peço imensa desculpa, semana passada, não ter comida goma, mas faz mal, comer muitas gomas, e depois os diabetes, afetam-me, não é? Temos de ter cuidado, pessoal, alimentação saudável. Então, olha, eu recebi uma caixa, no Natal, para o chocolate, já os comi quase todos, guardei um, para fazer este vídeo, não é? Guardei os piores, que é para ver, se é bom ou não. Este, é de chocolate preto, chama-se, trifone, trifone. Na passagem daima, geralmente, as pessoas querem mudar o rumo da sua vida, mudar o estilo de vida, e portanto, se eu não ter, precisamos das suas dicas, para estas pessoas, por favor. Então, para a dica desta semana, eu quero que vocês cuidem bem, de vocês, que anda aí muito frio, então, se vocês ficarem com gripe, o que vocês têm que fazer, é ficar de repouso, descansar, porque é preciso, muito repouso, para ficarem bons novamente. Depois, também tem que beber, muitos líquidos, muita água, para limpar, aquele organismo todo. Senão, olha, tomem um medicamento, e fiquem bons, não é? Sá? Eu sei lá, o que é que tenho que fazer, quando estão com gripe, eu não sou médico nenhum, estou aqui cheio de arranho. Outra dica, não menos importante, é, para vocês, meninas, evitarem, que a vossa vagina, faça sons, durante o sexo. Primeiro, tem que, usar, utilizar, posições sexuais, menos ousadas, aquelas mais simples. Depois, têm que ter muita calma, durante o ato, não fazer as coisas, muito rápido, com calma, senão, faz sons. Vocês têm que evitar, movimentos, assim, muito bruscos, muito, assim, vocês estão assim, de repente, mexem-se assim, não pode ser, senão, faz sons, ok? E depois, também, usem a ajuda, metam os dedos, para abafar o eco, ou assim, que é para não fazer sons. Agora, uma dica muito importante, para vocês, para 2019, para aproveitarem a vossa vida, ao máximo. Primeiro, comecem por ter novos hábitos, começar a fazer coisas, que nunca fizeram, como, por exemplo, não digo, começar a fazer coisas, maradaralá, assim, não, mas, por exemplo, dar um passeio pela manhã, ir dar uma volta de bicicleta, ou de trotinete, por exemplo, coisas novas. Depois, define prioridades, vocês têm que ter prioridades na vida, ok? O que é que vocês têm que fazer, o que é que vão ser objetivos, ok? Define, em 2019, o que é que vocês querem mesmo conseguir fazer. Depois, quebra a rotina, não façam sempre a mesma coisa, ok? Já fizeram muita coisa em 2018, em 2017, agora, façam coisas diferentes, agora, por exemplo, hoje, em vez de ir comer, ali, vão comer a colar. Depois, não passem muitas horas sem comer, porque se vocês tiverem muita fome, opá, vão ser no bom pensar direito, e no bom fazer as coisas em 2019, em condições. Tentem também investir na vossa saúde, ok? Para não andarem todos fodidos, todos cheios de sono, durmam bem, pá, não fumam, não bebam, tentem ser saudáveis, para conseguirem aproveitar, ao máximo, 2019. Por exemplo, eu já estou todo empenado, já não consigo aproveitar tão bem como vocês. E, para concluir, invistam na vossa intimidade, ok? Pá, tentem, se não estão há muito tempo sem fazer o amor, façam o amor mais vezes, tentem fazer o amor, porque, olha, ajuda a passar melhor o ano 2019, e muito mais felizes. Também quero aproveitar, que é para, quando vocês estiverem com uma criança, e a criança estiver inquieta, e quiserem inventar um jogo, pá, digam para ela tentar fazer isto, assim, para juntar as mãos a si, e tentar, pôr assim os dedos aqui, e fazer isto. Não podem ficar os dedos cruzados, ok? Quando ela abrir, tem que ficar como eu fiz, assim, ó. Muito obrigada, senhora anterior. Chegamos, assim, ao fim do oitavo episódio, do estúpido, estranho e inútil, e quem sabe, olha o último. Isto também a mim, não me faz muita diferença, porque eu não recebia nada. Muito obrigada, então, pessoal, por nos acompanharem, um ótimo 2019, ok? Com muita saúde, muito amor, muito dinheiro, e também, muitos unicórnios. Muito obrigada. Pronto, espero que tenham gostado deste, pronto, espero que tenham gostado deste episódio, se calhar foi o último episódio, pois ninguém vê isto, é como pena minha, eu até fico emocionado, não queria nada que acabasse, eu até estava a gostar, vocês, são a minha companhia, e eu fico triste, de vos abandonar, mas pronto, antes de irmos embora, desta vez, não quero nada badalhogo, porque eu até estou emocionado, eu quero que me digam nos comentários, o que é que vocês desejam muito, para 2019, ok? Comentem aí, eu quero, por exemplo, ter um Honda Civic, ok? O que vocês desejarem muito, comentem aí, que vai ser realizado, o Sr. Atero, vai fazer de tudo, nos seus pensamentos, para que se realize, ok? Tudo bom para vocês, foi um gosto conhecermos, espero voltar, mas para isso, este vídeo tem que atingir, as 20 mil views, enquanto este vídeo, não tiver 20 mil views, não há mais ex, ok? Por isso, toca a comentar, e preenchem o formulário, ok? Para deixar as vossas sugestões, não se esqueçam de ajudar, a preencher o formulário, que a gente pede aqui tudo, ok? Um grande abraço, um bom ano 2019, para vocês, tudo bom para vocês, e muita saúde, e muito amor, ei!